Eu vou correr de inimigo! Mano, ela chegou depois também na lane e você tá reclamando do que, tá ligado? Eu perguntei isso. Ela chegou ao mesmo tempo que você. Eu? Não. Vou mandar outra agora. Assistência boladora! Nossa senhora, essa que é engraçada. Atchum! Eu vou pegar e levar vocês nunca a esse mid aí. Reacionar um. Falar? Falar? Tá rendendo? Ah! Corre, filho da puta! Ok! Corre, filho da puta! Tá ligado? Ok! Ok. Ok! A gente vai tecer! Ok! 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 O que é isso?